E agora no fim da tarde a presidenta também se reuniu com duas outras entidades que representam os municípios. Ao vivo o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Carandina, uma boa noite pra você. Olá Aline, muito boa noite a você e a todos. As duas entidades representantes de municípios que se reuniram até agora há pouco com a presidenta Dilma Rousseff trouxeram dez pontos para a discussão que eles consideram mais urgentes. E o principal deles é arrecadar, aumentar a arrecadação para a área da saúde. A Frente Nacional de Prefeitos e a Associação Brasileira de Municípios também defenderam a recriação da CPMF com a proposta de que ela seja destinada também à área de saúde e não apenas à Previdência Social, como prevê o texto original. Uma nova reunião dessas três entidades que se reuniram hoje com a presidenta Dilma ficou marcada para a próxima terça-feira. Aline. Ricardo Carandina com informações ao vivo e direto do Planalto. Muito obrigada Carandina.